O canal Chacra Justo, vamos lá para mais um vídeo aqui no nosso canal Mostrando aqui essas galinhas, algumas estão um pouquinho feias Faltando algumas penas porque está acabando de sair da muda de pena Então elas vão ficando um pouquinho feias, mas depois começam a ficar bonitas novamente Algumas já estão perfeitas, mas sempre tem aquelas que vão ficando por último E acaba demorando um pouquinho mais para estar fazendo a troca de penas Aproveitando aqui então, eu vou responder a pergunta aqui da galera Que muita gente tem mandado as perguntas para a gente Está querendo começar uma criação de galinha caipira Mas está na dúvida aí sobre qual que é a galinha mais agressiva Para não estar usando essa galinha Porque muitas galinhas aí são agressivas E a pessoa geralmente quer criar uma galinha mais mansa, mais dócil Para estar soltando aí no quintal Então é o seguinte, respondendo aqui a pergunta A galinha mais agressiva aí, geralmente mais fácil de ser encontrada é índio Então se você colocar as galinhas índias aí no quintal Elas começam a brigar aí entre elas mesmo Já faz parte aí da genética da ave E até os próprios pintinhos já nascem praticamente brigando Tem que estar sempre separando aí Porque é uma ave mais agressiva Então se você não quer uma ave agressiva A raça índio, que é muito comum aí, você não deve estar utilizando Você deve usar então a caipira comum E evitar esse problema aí então na sua criação Mostrando então aqui para você no canal Chakra Justo Essas galinhas caipiras aqui comum São as galinhas mais dócils Para a gente estar criando aqui Evitar brigas, pode criar tudo junto E não tem aquele problema Agora o índio, você tem que fazer baia separada Criar tudo separado Porque as aves brigam bastante Já faz parte delas aí Então está aí para você Aqui no canal Chakra Justo Olha só essa galinha aqui, bem mansinha Um pouquinho curiosa Então se você gostou do vídeo Deixe seu like, se inscreva no nosso canal Ative o sininho Ativando o sininho você sempre vai receber um aviso Quando a gente postar mais vídeo Compartilhe também nas redes sociais Para você dar aquela força no canal E a gente sempre vai mandando Os vídeos novos aqui Para você acompanhar no canal Chakra Justo Então é isso aí Se você quer galinha mansa Evite índios Porque você vai ter o maior problema aí Muita briga no criatório Tem que estar sempre separando Está legal? É uma raça considerada Uma das mais agressivas aí Em breve tem mais vídeo novo Para você acompanhar por aqui Está certo? Um abraço aí Até o próximo Valeu!